O deputado federal Carlo Jordi usou as redes sociais nesta quarta-feira para comentar a ausência do tenista número um do mundo, Novak Djokovic, no torneio de seleções que abre a temporada 2022 em Sydney, na Austrália. O torneio exige que todos os participantes estejam vacinados, porém Djokovic tem se recusado a revelar o seu status de imunização contra a Covid-19, assim como o grego Stefano Tsitsipas, a atual número quatro do mundo. O tenista sérvio já declarou diversas vezes concordar com o direito de não se vacinar. Aspas, Djokovic, número um no mundo do tênis, desiste de jogar torneio devido à exigência de vacinação obrigatória. Parabéns ao tenista por colocar suas convicções e também luta pela liberdade acima de qualquer coisa. Portanto, o deputado Jordi se pronunciando a respeito nessa polêmica envolvendo o tenista Novak Djokovic, Augusto. Olha, eu repito, eu sou um liberal disso aí, ele tem todo o direito de não querer vacina, não é obrigatória para ninguém. Essa história de quem não toma vacina ameaça os outros e tal, é conversa fiada, não acontece nada. É mais um esportista aí que coloca suas convicções, em respeito às suas convicções, deixa de tomar. Não é obrigatória, é ponto. Mas acho que você interferir na vida das pessoas obrigando a uma vacinação, pode chegar ao ponto de sair e criar uma milícia pública e sair em busca dos não vacinados. Parabéns ao Djokovic, nem todo mundo perdeu a vergonha na cara, mas muita gente perdeu. E o que a gente está assistindo é o seguinte, existem algumas formas de comportamento preventivo para a situação do contágio, é difícil, é complexo, são as maneiras do distanciamento, dos testes. O que você precisa aferir é a sintomatologia, é a saúde de fato, e querem empurrar de todas as maneiras, de uma maneira violenta, uma vacinação. Desculpem, eu já rasguei a fantasia. Porque isso aí é uma violência, isso aí quer dizer, há o arrepio da lógica, há o arrepio da evidência, de que isso não é um bloqueio sanitário, de que isso não é a salvação, não é a panaceia. Querem empurrar isso, gente. Isso é um cerco mundial, desculpe, adoraria que fosse uma teoria conspiratória. Isso é um avanço violento e aqueles que perderam a vergonha na cara estão abanando o rabinho para esse cerco. Parabéns ao Djokovic. Eu queria assinalar, Matos, que o ex-jogador inglês, Matt Laetissier, pediu modestamente, ele não é afiliado a nada, ele não está fazendo política, que ele está preocupado com vacinas em desenvolvimento, cujos efeitos adversos não são conhecidos, estão em estudo. E o ex-jogador e comentarista atualmente, Matt Laetissier, inglês, pediu uma investigação sobre isso que está acontecendo da morte de atletas em campo. Essa contagem está sendo feita, mas isso não é um assunto clandestino, isso não é uma teoria subterrânea, isso está na cara, isso está na sua cara. São mais de quase 400 atletas, com mal súbito, com parada cardíaca, enfim, com colapsos, e mais da metade disso com óbitos. Isso não é uma brincadeira. Aí vem a milícia checadora da mamãe Farme e diz que sempre foi assim. Ah, é? Sempre foi assim? Estávamos vendo aí duas, três semanas atrás. No sábado, cai em campo o jogador do Manchester United, com a dor no peito, sem conseguir respirar. No domingo, cai em campo o jogador do Napoli, com a dor no peito, sem conseguir respirar. Isso é normal? Isso sempre foi assim? Eu nunca vi, eu não lembro de ser assim. E vão aí a contagem de atletas de alta performance morrendo. E eu não sei o que é, todos vacinados, eu não sei o que é. Mas aí vem o Matos Leticiê, que como seria o meu desejo, e eu acho que de qualquer um de boa fé, precisamos investigar essa causalidade, esse fenômeno anormal. Sabe o que acontece? É cancelado o Matos Leticiê, como talvez aconteça com o número um do mundo. Então isso não é um ambiente bom, isso não é um ambiente sadio, isso é um ambiente violento, né? E eu quero dizer àqueles que estão assinando embaixo, achando normal, que eles responderão por isso. Eles terão que responder por isso, porque isso é uma violência, e vai ficar demonstrado que é uma violência. Obrigado. 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 Obrigado.